Ele entende tudo de produtos naturais e trouxe pra gente uma proposta pra proteger as suas castilagens. As castilagens são as extremidades, são as... Como que é o nome? Não, então, são aquelas partes que revestem as extremidades dos ossos pra impedir que durante os movimentos uns se choquem com os outros, né? Além de serem fundamentais pra impedir o desgaste ósseo. A gente precisa da castilagem. E elas desenvolvem funções essenciais nas articulações, garantindo equilíbrio, estabilidade, proteção e sustentação. Agora, quando essas castilagens se desgastam, pensa, é osso com osso. Aí você fala, será que dá pra recuperar? Ou será que dá pra prevenir? Como é que faz isso? Quem fala pra gente é o fitoterapeuta Hilton Claudino. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo na paz? Eu tô. E o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Que bom, então. E aqui a gente tem umas maravilhas naturais. Sim. O que fazer para recuperar, reconstituir as cartilagens e até evitar o desgaste das cartilagens. Agora, reconstituir é possível? Sim, é possível. Pela medicina alopata dizem que não. Mas pela medicina tradicional chinesa, pela medicina ayurveda, que é a medicina indiana, a medicina mais antiga do planeta, é possível. Eu recuperei cartilagem do meu joelho. Sério? Eu jogava bola quando ela joga. Agora, eu tenho 99 anos e não jogo mais nada. Tem 99 anos, Ana. Eu só vou acreditar nisso. Eu vou deixar o senhor falar esse 99 e se trouxer aqui a certidão de nascimento. Qualquer hora eu vou trazer o documento e você vai ver. Eu duvido. Agora, presta atenção. Esse assunto é muito interessante. Aliás, o meu pai deve estar assistindo agora. Vamos ver, pai, o que ele está trazendo para a gente aqui. Porque o meu pai tem praticamente zero de cartilagem em um dos joelhos. Será que dá para reconstituir? Pode, pode reconstituir. É evidente que depende da alimentação da pessoa, depende da idade. Mas antes de falar aqui, eu já tenho um substituto. Eu estou com 99 anos de idade, daqui a pouco me aposento. Aí você já pode me substituir. Você falou aí, pelo amor de Deus. Nada, eu li o TP do Rodrigo. Aí o TP andou rápido, aí faltou a palavra. Mas é o Rodrigo que sabe tudo aqui. Ele é um fitoterapeuta agora. Mas olha, Cláudia, quando nós falamos em cartilagens, a maioria das pessoas, é questão de cultura. Já colocaram na cabeça das pessoas que não é possível recuperar cartilagem. Eu sei que muita gente não acredita, mas é possível, desde que a pessoa creia, mude hábitos alimentares, hábitos de vida e a pessoa tem que crer mesmo. Porque não adianta você fazer uso de levedo de cerveja e de repente você faz por fazer, você abandona tomate, abandona goiaba, abandona cebola, limão, vinagre natural de maçã, garra do diabo. Tudo isso aqui é um tratamento que eu vou explicar. Então, vamos lá que eu quero aprender agora. Tá. Então, você veja. Cartilagens danificadas. Se a pessoa quiser também preservá-las. Olha que tem gente que dobra o joelho. Você está a 10 quilômetros de distância, você ouve. Clac, clac. Tem gente que faz cirurgia, coloca prótese, o joelho continua doendo. Eu sempre recomendo quem me procura. Antes de você fazer uma cirurgia, tenta um tratamento natural. Tenta. Se não tiver jeito, paciência, cirurgia. E aí não vai ter jeito mesmo. Na maioria dos casos. Tá. Mas você veja, qual é a importância do levedo de cerveja? Não é beber cerveja. Levedo de cerveja. Esse pozinho aqui, ou então as cápsulas. Ele é rico em uma substância lisina. Ele é rico em vitamina C. O que mantém as cartilagens em dia? O que preserva as cartilagens? O que faz, o que é possível recuperar, regenerar, reconstituir cartilagem? Uma substância chamada lisina, que está presente no levedo de cerveja. Existem medicamentos por aí. Eles não ensinam a ingerir o levedo de cerveja. Se já está com cartilagem danificada, se quer preservá-la, uma colher de chá. Bate no suco, numa vitamina, em dois dedos de água mexe e ingere. Se for cápsula, quatro, cinco, seis cápsulas durante o dia. Além disso, levedo de cerveja é um dos alimentos do planeta que mais tem vitamina C. Ele tem a vitamina B. Ele tem praticamente todas as vitaminas do complexo B. Você já imagine. Levedo de cerveja evita o quê? A propagação de fungos no corpo e também de micoses. Tem gente que está cheia aí de fungos e micoses porque ela não usa levedo de cerveja. Simplesmente uma colhazinha ou duas, diluem água e toma. Além disso, ela tem a vitamina C. A vitamina C é ela que dá sustentação a essa substância lisina. Bom, nós temos aqui, olha, goiaba vermelha, tomate maduro, limão e cebola. Esses alimentos, todos eles são ricos em uma substância chamada adesonina. O que é esta adesonina? É uma proteína importantíssima para evitar o desgaste das cartilagens. Como é que eu vou utilizar a goiaba para esta finalidade? É simples. Comer goiaba ao natural ou então simplesmente fazendo um suco. Bate no liquidificador, açúcar, nem pensar. Se quiser adoçar com mel. Tomate. Pode pegar o tomate e cortar em fatias. Se tiver panela a vapor, deixa cinco minutos no vapor. Depois de cinco minutos, quando você destampa a panela, você vai perceber que a pele já está solta e as sementes também totalmente separadas. Pele e sementes. Lixo. A polpa do tomate. Rega com azeite extra virgem de oliva. Limão. Suco de limão. Um ou dois copos por dia. Cláudia, suco de limão. É o suco mais perfeito do planeta. Não existe outro. É imbatível. Qual é o grande problema do limão? As pessoas que estragam o limão, quando fazem um suco e colocam açúcar. Açúcar não existe como alimento. Açúcar danifica o corpo, deforma o corpo. Açúcar resseca as cartilagens. Um dos grandes problemas de cartilagem é o açúcar. Qualquer tipo de açúcar. Ah, mas eu como mascavo, não sei o que. Não importa. É açúcar proveniente de cana. Entre o açúcar e o adoçante artificial. Bom, se falar em adoçante, o melhor é o xilitol. Tá. Ou então, se a pessoa pode comer mel, se não é diabético, utilize mel. Seria o ideal. A adoçante é a base de estévia. A estévia é completa. Quando eu, você, qualquer pessoa utiliza a estévia, ela já previne infecção urinária, evita ressecamento vaginal. Que outro adoçante faz isso? Nenhum. Nenhum. O problema é que a estévia, ela não tem gosto bom, né? Ou a gente se acostuma? Mas, Cláudia, se acostuma. Você vai usando estévia, daqui a pouco você acostuma. É igual beber suco de limão sem açúcar. Eu hoje, eu bebo com a maior naturalidade. Sim, água com limão que eu tomo de manhã, em jejum. Sim, sim. Um copo e ponto. Sim, ótimo para o coração, evita infecções, inflamações, tudo isso daí. É o limão. Então tá, água com limão, ponto. E a cebola? A cebola também tem essa substância adesonina. O que ela faz essa substância? O mesmo benefício causado pela goiaba, pelo tomate e também pelo limão. Vai evitar a degeneração, tá entendendo? E qual é a melhor forma de consumir a cebola? Crua, crua. Se você, ah, vou cozinhar um feijão, vou cozinhar um arroz, aí você coloca a cebola, cozinha ou destrói. Então é na salada, a fatiazinha. Sim, sim. Eu só como cebola crua. Posso colocar um salzinho, azeite e limão? Sim. Ou então tempera com vinagre natural de fruta amassada. É melhor ainda, né? Melhor ainda. Que já une útil ao agradável. Sim, perfeitamente. E olha que a cebola, ela tem uma substância chamada sulfeto alílico. Essa substância previne, Cláudia. Existe comprovação científica. Cinco tipos de cânceres. Simplesmente com essa substância chamada sulfeto alílico que está na cebola. Este livro aqui, ó, tem uma matéria completa sobre a cebola, fala também sobre o tomate, o licopeno, tudo isso daí. Agora, pena que a maioria das pessoas não sabe comer cebola. Tem gente que pega a cebola, come com tomate de vez. O tomate nestas condições não pode comer, porque ele vai desenvolver problemas cardiológicos. Ah, é? Da tomate, você tem que comer maduro. E sem a pele, sem a semente. Se você comer a pele de semente, a pele fica perambulando três dias no seu organismo. O baço joga para os rins, os rins jogam para o fígado, o fígado joga para o pâncreas. Ninguém quer. Daqui três dias, quando senta no trono, a pele sai intacta. Olha, e a gente tem esse hábito. O brasileiro faz a saladinha de alface e tomate. Pega o tomate de vez, que é... Esse aqui está de vez. Sim, é. E corta fatiadinho. O certo é comer com ele bem maduro. Que a gente praticamente usa. Quando está maduro, a gente só usa para fazer molho. Inclusive, essa substância adesonina, que é ótimo para a cartilagem, que protege e promove, né? Promove o ressurgimento da cartilagem. O tomate tem que ser comido maduro. Maduro. É igual o licopeno, para próstata e câncer de mama. Não adianta eu comer tomate de vez ou tomate verde. Ele tem que ser maduro. E tem outra. O licopeno, ele só vem mesmo à tona do tomate quando ele é aquecido. Ele é aquecido. Então, a melhor forma de comer o tomate é aquecido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ótimo se a gente conseguir fazer dessa forma, alimentação dessa forma natural. Mas, por exemplo, qual que era o... O levedo de cerveja. O levedo de cerveja, tinha a lisina, né? Sim, a lisina. A lisina, aqui o importante de licopena. A adesonina, isso, isso. Eu poderia manipular aquelas fórmulas que tem um pouco de lisina, adesonina, ou não? Pode. Ou o efeito é outro? Não, pode. Só que aí o resultado terapêutico é diferente. É diferente. Porque é mais ou menos isso que a medicina ortomolecular propõe, né? Sim, sim. Mas o resultado terapêutico é diferente. Até porque, você veja, quando você utiliza esses produtos, eles são ricos em vitaminas e sais minerais, tudo proveniente da terra. É totalmente diferente de algo que seja sintético. Então, a gente tem que também fazer uso disso tudo orgânico. Sim, de preferência. Porque, por exemplo, às vezes vai comer um tomate maduro, achando que está ali cheio de lisina, mas ele está cheio de agrotóxico, né? Agora, uma coisa, pode fazer o tratamento convencional e colocar junto com esse? Paralelo, pode. Pode. Não tem problema nenhum. Não vai haver choque. Até eu recomendo. Quem faz o seu tratamento convencional, pode introduzir tudo isso daqui. certamente você vai melhorar rapidamente. A sua recuperação vai ser mais rápida. O que a gente tem aqui? Então, aqui nós temos a gelatina. Gelatina, aqui é a argila. A argila verde. E aí, a garra do diabo. Garra do diabo e o vinagre. E o vinagre. Nosso naturoterapeuta, fitoterapeuta, sábio. Nossa, não sou tudo isso, não. E 99 anos. Tem, não. Sabe quem que tem 99 anos? Não tem 99 anos, mas que vai fazer 100, que eu estou doida para ir na faixa dele. Faz 100 agora em fevereiro. Padre Haroldo. Padre Haroldo, fundador do Amor Exigente. A gente faz as pautas toda semana. Ele já esteve aqui há seis anos atrás e fez a yoga e ficou de ponta cabeça aqui. Há oito anos, ele está fazendo 100 anos, ele tinha 92 e fez uma invertida aqui de ponta cabeça. É um espetáculo. Acredito. É um espetáculo. Acredito. Esse padre é uma coisa. Agora, vamos lá. Você não tem 99, não. Te peguei agora, hein? Te peguei agora. Tenho 99 anos. Ou não falar mentira que você é pecado. Vamos lá. A gente parou aqui na gelatina. Então, gelatina. A maioria das pessoas só conhece aquela gelatina colorida. Aquilo lá para a saúde não serve. Aliás, para nada. Está impregnada de açúcar. Aliás, eu não posso dizer para nada, porque ela tem serventia. Ela desenvolve diabetes. Então, ela serve para alguma coisa, ela mesmo ruim, certo? Mas veja, gelatina, Cláudia, incolor e sem sabor. Você vai chegar igual a mim, 99 anos, sem dedos deformados. Essa mão aí, essa mão de menino mesmo, hein? Sem dedos deformados, dos pés, das mãos, sem dores no corpo. E outra, cartilagens perfeitas. Você come gelatina todo dia? Todos os dias. À noite, antes de deitar-se. E olha, essa receita serve para qualquer pessoa. Ah, eu tenho 15, 18 anos. Passe a usar gelatina. Para você chegar com 99 anos, sem dores no corpo. E a pele fica ótima também, né? Sim. Ajuda para ficar secas as marcas. A pele, cabelo, estudo. E qual é a melhor forma da gente consumir a gelatina? Então, à noite, antes de deitar-se, duas colheres de chá. Coloque em um recipiente, um copo de vidro. Não pode ser plástico nem metálico. Vidro, duas colheres de chá. Coloque a água até cobrir a gelatina. Mexe bem. Tampa com pires. No outro dia, de manhã, em total jejum, come essa gelatina. O ideal é deixar oito horas. Ah, vai ficar como se fosse uma bala. Sim. Sem gosto. É, não tem gosto absolutamente de nada. É igual água você comer. Agora... Ah, mas é para comer de manhã? De manhã. Não, de manhã. No outro dia, quando acorda... Ah, eu achava que a gente tinha que comer gelatina à noite. Não, não, não. Você prepara à noite. Aí deixa oito horas, no outro dia de manhã, quando acorda, aí você come. Se não é diabético, adoça com uma colherzinha de chá de mel. Ótimo, perfeito, tá? Argila verde. Se a pessoa tem dor no joelho, nas articulações, tem artrose, argila verde. Com água levemente aquecida, faz a pasta, envolve toda aquela região onde tem a dor, onde tem o problema, a falta de cartilagem, deixa esta argila naquele local por uma hora e meia, 90 minutos. Depois remove normalmente no banho. Maravilha. Se tem dores no corpo, pega uma garrafa de vinagre natural de maçã, pega um tanto desse de garra do diabo. Essa planta é demais. Tira dores no corpo, é anti-inflamatória, é um antibiótico natural. Pica bem, joga dentro da garrafa, deixa três dias. A partir do quarto dia, o que é que vai fazer? Uma colher de sopa, dilui em dois jedos de água e toma. Vai desaparecer, tira tudo quanto é dor. Muito bom. Temos perguntas aqui, a turma participa do nosso WhatsApp bomba quando o Iton Claudino está aqui com a gente. Então, a Geralda de Campinas, ela gostaria de saber se tem uma artrose, ela tem uma artrose de quadril crônico, tem como recuperar a cartilagem? É possível. Ela seguindo esse tratamento, imprescindível, argila verde, aplicar todo dia, tomar o levedo de cerveja, duas colheres de chá durante o dia, não esqueça da gelatina. Faz tudo bonitinho. É, do jeito que nós falamos aqui. A Maria de Aracaju, ela diz, estou com degeneração em dois discos da coluna e com dor, o que devo tomar para melhorar? Ela deve tomar a garra do diabo inicialmente para tirar o chá, ou então junto com o vinagre, ou então o chá. Existem cápsulas também da garra do diabo. Árgila verde, prepara com água levemente aquecida, ela vai aplicar em toda a coluna, daqui, da cervical até o cóccix. Uma faixa de mais ou menos, assim, uns 15 centímetros. Essa argila, ela tem que aplicar todos os dias. Tenha fé que você melhora a argila todos os dias. Ok. Próxima pergunta. Ela é a Maria, da cidade de Natuba, na Paraíba. Agora, gostaria de saber quantas vezes por dia eu posso tomar o suco de limão e se eu posso tomar com gengibre? Pode. Ela pode tomar suco de limão até dois copos durante o dia. Eu não aconselho a tomar muito, dois copos é o suficiente. Pode tomar com gengibre. Tem pessoas que faz a água aromatizada, né? Pega um ou dois litros de água, corta o limão em fatias, coloca lá dentro um pouquinho de gengibre, depois de uns 30, 40 minutos, a pessoa durante o dia vai bebendo essa água. É muito boa também. Todos os nutrientes, as substâncias que previnem e curam determinadas enfermidades, ficam impregnados nessa água e a pessoa vai lentamente. Porque tem gente que não gosta mesmo. Ah, eu não gosto de limão. Mas essa é uma forma mais simples e eficaz. Maravilha. A Josiane, da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, ela diz, não perca o seu programa. Obrigada, Josiane. E ele me ajuda muito. Gostaria de saber se o gel da linhaça que fazemos em casa é mesmo bom pra pele. Sim, é bom. Inclusive, você pode pegar esse gel, fazer uma pasta com argila. Você vai potencializar mais ainda. Vai rejuvenescer, vai hidratar a sua pele. Faz a pasta, aplica no rosto inteiro, deixando descoberto olhos, narinas e essa região aqui da boca, né? Os lábios. Deixa argila por 60 minutos, você vai rejuvenescer, vai hidratar a pele. É um fenômeno. Ok. A Ilza de Uberlândia, boa tarde. Quais os melhores remédios naturais para cistite e inflamação da região do canal urinário? Ó, óleo de copaíba. Uma gota para cada 10 quilos do seu peso. Pega a melancia, aquela parte branca, tem a polpa vermelha, tem a casca, né? E tem aquela parte branca. Pega aquela parte branca com a casca dela, bate no liquidificador, faz um suco. É ótimo contra cistite. Melhora todo o sistema urinário. Muito bem. Próxima da Sônia Azulco, de São Paulo. Gostaria de saber sobre a erva canela de velho para as articulações. Então, a canela de velho é uma planta muito boa para essas dores articulares, contra artrite, principalmente contra artrose. Tem gente que tem artrose, ela aplica argila verde com o chá da canela de velho sobre o local da artrose, toma duas ou três xícaras de chá de canela de velho. Eu vou dizer para você, você não vai acreditar, acaba com artrose. É mesmo? Acaba com artrose. E faz uso da gelatina para reforçar a cartilagem, os tendões, todos os músculos ao redor. Olha, está na natureza, presente de Deus para a gente. É um absurdo a gente olhar e falar, ah, tá, mas eu quero mesmo alguma coisa química. Vamos fazer, não estou falando para você abandonar seu médico, ao contrário, faça o tratamento do médico, mas use a sabedoria de quem estuda a natureza para nos ajudar a fazer a prevenção e o tratamento de diversas doenças. E olha, o doutor Hilton Claudino, ele está te esperando no www.hiltonfito.com.br, hiltonfito.com.br. Se você quiser entrar em contato, hiltonfito.com.br, aí é e-mail. No telefone, você pode ir até mandar um WhatsApp no 12981173044. 12981173044. Isso aí, o nosso livro, né, quem quiser adquirir, editado pela Paulinas, eu não me lembro do 0800... Ah, mas aí você entra em contato com ele que ele já te dá todo o caminho para você comprar o livro, no 12981173044. E só para seus telespectadores, se tiver algum problema, entre em contato comigo, eu não me nego em atender ninguém, eu atendo todas as pessoas. Muito obrigada, viu? Um abraço, Cláudia, até a próxima. Muito carinho, até a próxima. Com 100 anos já, qual é que é o aniversário? Não, esse ano eu completo 99. Ah, esse ano é 99. Não é nada.